Lucas Silveira é um workaholic da canção. Nosso convidado de hoje, além de comandar a Fresno há 15 anos, teve que inventar pseudônimos para dar vazão a tanta criatividade. Lucas falou sobre carreira, livro, criação, canção e até sobre machismo no rock. Muito bem acertado, diga-se de passagem. Segue o som, está no ar. Eu vi que o céu é só mais uma ilusão, escrevi num papel pra me lembrar ao fim do furacão. Precisei voar pra bem longe só pra ver. Serei sempre eu, as palavras e o resto é nada mais. Serei sempre eu, as memórias e o resto é nada mais. Eu tentei pintar na minha cara um sorriso igual Aquele que eu sei que está lá Num grande arém entre as mostardas e o pinhal Eu vi que o céu me atrai bem mais que o chão Mas é tão cruel Contempar sozinho a imensidão Queria alguém pro universo observar Seríamos eu, você E o resto é nada mais Serei sempre eu, você E o resto é nada mais Queria por um dia conseguir mudar Deixar de ser errante Por um dia não andar Eu tenho uma ferida de cada lugar Em que deixei guardada a solidão E é por isso que eu digo Que eu não sei lidar É muito mais do que o meu peito pode suportar Não quero sonhos com hora marcada pra acabar Eu prefiro essas histórias Imperfeitas pra contar Será que há alguém pra me ouvir E me fazer mudar Será que há alguém por aí Cara, você escreveu um livro, a Fresno tem 15 anos, você passou dos 30 Você acha que essa coisa de você sentar pra escrever e de repente toda essa mudança depois dos 30 Há um patamar Na sua cabeça do artigos Não, essa coisa do trabalho mesmo do artista Ela com certeza Ela vai passando por fases Acho que o começo de todo artista Pelo menos os que eu gosto É sempre catártico no sentido de Ele vai lá e faz a música Ele não pensa É um negócio instintivo E depois essa pessoa Quando ela consegue algum sucesso Ela começa a questionar Esse sucesso dela E ela pensa Pô, eu fiz de uma maneira tão fácil E aí começa Normalmente se a pessoa vai guiando isso de uma maneira legal Ela vai refinando esse negócio que ela faz Até que ela tenha um domínio do processo E aí vira um exercício mesmo Que quanto mais tu faz, melhor tu fica Mas eu acho que o grande lance assim O desafio é tu ser pretensioso artisticamente Mas não ser chato Porque isso é bem Porque às vezes tu E o principal disso Acho que o que mais te mantém balizado É tu saber pra quem tu tá tocando E saber quem é o teu público E sei lá Um outro público que tu deseja alcançar Mas tu sair um pouco Porque é muito fácil um artista entrar numa cápsula E ficar ali só agradando ele mesmo Então é um desafio Que talvez seja o que eu esteja agora Quando tu já entende como é que é o processo Tu já entende o que cada coisa que tu cria É capaz de fazer com as pessoas Então tu já vai tendo, sabe Tu tem um poder E esse poder tu vai percebendo como ele atua nas pessoas Então tu fica querendo brincar com isso Mas como é que foi pegar esse público da música E você pensar nele pra escrever um livro Ou você não pensou no público pra fazer o livro? Não, o lance do livro foi justamente Porque a música ainda trabalha dentro de uma limitação De tempo, de versos, de rimas Então são poucas as músicas que dão um recado completo Assim, só na letra dela Eu acho que sempre o cara que faz a música Ele adoraria desenvolver aquilo Assim, eu O livro foi justamente eu pegando algumas músicas Que tinham esse pano pra manga extra E desenvolvendo, assim Mas todas são da Fresno? É, eu procurei botar ali só músicas de trabalhos da Fresno Mas explica um pouco São 15 capítulos com 15 músicas É, ou 16, eu não sei Ou 16 E aí, por que você escolheu essas músicas e não outras? É, eu procurei pegar músicas que Às vezes tem 4, 5 músicas que falam sobre a mesma coisa Músicas que têm um assunto parecido E às vezes músicas que foram motivadas numa mesma época Isso acontece um monte Tu acaba batendo um retrato de ângulos diferentes Daquilo ali que você estava sentindo E alguns lá depois você vê que não ficaram tão bons Ou que acabaram indo pra um Ficou uma coisa menos autobiográfica Um negócio mais generalizado Então, eu peguei as que eram bem chaves Mas ao mesmo tempo eu deixei várias de fora De propósito também Pra poder fazer uma outra edição desse livro Eu não queria fazer um calhamaço já com 50 músicas Hoje em dia eu tô fazendo músicas que eu já penso Como elas seriam no livro, entendeu? Então, é bom tu pegar um tempo das músicas E ter esse distanciamento Pra tu realmente saber sobre o que tu tava falando Às vezes na hora tu não sabe sobre o que tu tá falando Tu acha que sabe Mas precisa às vezes um, um, dois Pelo menos pra tu Bah, era isso Porque tu tava vivendo aquilo naquele momento Então tu não tinha distanciamento pra avaliar Tem algum capítulo especial que você acha interessante Que te motivou a fazer os outros capítulos? Por exemplo Tem uma assim Que é uma música que a letra dela Nem deixa tudo muito claro, sabe? Que aí se eu conto a história daquele negócio Aí as pessoas, bolas Acabam tendo uma noção muito diferente Porque tem uma música lá que chama-se O resto é nada mais Que ela fala sobre Sobre um sonho que eu tenho desde criança Não é que eu tenho todos os dias Mas eu já tive ele algumas vezes Que é o sonho que eu me afogo E tipo, é um sonho horrível Teoricamente Mas esse sonho Que é tipo Eu tô num mar com as ondas muito grandes Assim, tipo, e aí quando vê ele Sei lá, alguma dessas ondas me atropela E eu, de repente, eu tô tipo Muito no fundo da água E ainda tem um solzinho lá Mas eu tô tipo assim Ah, meu, já era E é um sonho onde eu percebo que já era E na hora ele dá tipo Ah, beleza, né? É só isso Eu achava que era um bagulho que ia doer muito Achava que ia ser horrível Mas aí é meio que a visão do cara Que deixou assim Tipo, ter esse sonho Quando era criança eu só acordava com medo Depois eu, ah, lá vem esse sonho de novo E me fez começar a pensar assim Se é realmente assim Que a pessoa morre De tipo, morrer não é morrer E tipo, o que tá aqui Eu e tu não é Não é necessariamente o que a gente O que a gente acha que é Tipo assim O significado que a gente coloca sobre as coisas E acaba fazendo parecer que a nossa vida É uma coisa muito importante Quando, na verdade, na minha opinião Dependendo da escala das coisas Não é nem um pouco importante E tipo E aí essa música fala sobre isso E muitas pessoas entendiam ela Como uma música assim Quase romântica Porque ele tá falando pra alguém Assim Que tipo Aí ele fala Tipo assim Ele, no caso eu Tipo Quando eu O cara se afogou lá Enfim Morreu E aí ele fica assim Bah, mas ainda tinha muita coisa pra ver E Aí ele fala assim No fim de tudo Sou apenas eu E as minhas memórias E tipo Isso aí Esse HD aí Ele tem um significado pra mim Mas pro mundo lá Pra aquela onda que me atropelou Aquilo ali não é nada Entendeu Então tipo assim O cara tá nessa Nessa luta Por encontrar um significado E quando eu percebi E quando eu comecei a pensar Dessa maneira assim Tu acaba Não se importando Muito com várias coisas Que tu se importava demais Assim Então pá Se tu falar isso num livro E o fã Ouviu aquela música Às vezes ele não pegou isso E percebi Às vezes como uma coisa Mais Mais terrena Assim Mais Normal Um tema mais normal De uma canção E não Mas é porque Eu não conseguiria Colocar tudo isso Na letra da música Só se eu fosse um rapper E aí E aí eu precisei Ah quando tu escreve sobre isso A pessoa entende Eu ainda dou um contexto De o que eu tava fazendo Quando eu escrevi essa música Mas a arte tem isso Você Você falando aqui Aquela onda Não tem nada a ver Com a sua memória Sua memória fica com você Mas você eterniza As suas experiências No livro E nas canções Claro Acho que o papel da arte Cara Tá aqui Essa aqui é a minha caixa de memória E vocês podem explorar Não Mas é isso E o fã Deixar sua marca na terra É assim E o fã mesmo Ele é quem reverbera isso Inclusive O motivo de fazer música Pelo menos pra mim É esse É bem difícil pra mim Separar o lance De fazer música De falar uma coisa Não precisa também Aquela coisa assim Toda música precisa ser séria E toda ela precisa ser Tipo Uma mensagem arrebatadora Mas eu acho Importante quando é Entendeu Tipo assim Eu acho que Que aí ela cumpre um papel Bem completo assim Que os grandes ídolos nossos Que a gente tem Da juventude E de hoje assim São pessoas que abordam Uma música dessa maneira Às vezes até artistas Muito pop assim Conseguem inserir Numa linguagem Muito, muito pop Uma parada que tipo Quer dizer realmente Alguma coisa Que não é só um Um negócio pra preencher Ali um tempo Preencher uma Uma melodia Tipo E esse é o poder assim Que o artista em geral Tem na música Tu tem mais ainda Porque tu fala Uma linguagem Muito universal Te vejo nas paredes Dos hotéis Eu vivo interpretando papéis Às vezes não sei mais quem sou Me deu vontade de voltar Pois eu sei Que você quer viver Comigo outra vez Que você quer viver Ao lado meu Até a luz do sol se apagar Até a presente data Lucas Silveira já assinou Trabalhos musicais Sobre quatro nomes diferentes A Fresno, logicamente O Sir Sir No qual ele mergulha No mundo da música eletrônica O Visconde Seu trabalho feito Com canções mais obscuras E que não entraram No repertório da Fresno E finalmente O Bishop O seu lado Cancioneiro em inglês Uma das inspirações Do Lucas enquanto Bishop É a banda Dashboard Confessional Da mesma forma Que a Fresno Tem Lucas como seu singer Songwriter O cantor e compositor A Dashboard Confessional Se sustenta na voz E nas composições De Chris Caraba Lucas no repertório Do Bishop Inclusive Já tocou algumas músicas Do repertório De Caraba No próximo bloco O meu assunto Com Lucas Silveira É composição Não sai daí A cada filho Que pede o pai Quando o fardo É pesado demais Quando o amigo Trai E você sente Aos poucos A visão Se enturvar E a esperança Evanescer E você só queria Uma chama Pra queimar Suas memórias Só pra ver Testemunhar Que nada Nesse mundo Há de apagar Pois somos Feitos de história Se o mundo Se o mundo lá fora Quer te apunhalar Lembre que seu corpo É só poeira estelar Tudo que importa é um Agora e nada mais Tudo que nós temos É apenas O que a gente faz Faz Você é um workaholic da canção Você ainda compõe Muito como você compunha E todos os seus projetos paralelos Como é que está agora com o livro Isso mudou um pouco o seu processo? Não, acho que não Hoje em dia Inclusive Eu acho que eu estou com Estou até fazendo mais músicas Assim Mas o lance é que eu nunca parei Eu acho que tem Até Às vezes Sei lá Se eu terminei A fresa Terminou de fazer um disco Aí com certeza Eu não vou fazer Na semana seguinte Uma música nova Sabe Não precisa Não, até o corpo Ele meio que A inspiração Simplesmente some Mas eu nunca tive Aquela coisa assim Ai, preciso fazer uma música Normalmente Quando dá um ano Mais ou menos Eu já vi que Eu anotei ali Algumas coisas Eu tenho um estúdio Então eu já Quando eu vejo Tem 10, 15 pastas abertas De ideias Ou de músicas inteiras Então Eu nunca precisei Tipo escrever um disco Assim Bah, preciso escrever um disco Quando eu via Ele já estava se formando ali Entendeu Então Quando eu mudei Para uma casa nova E aí eu consegui um piano Assim Aí eu Bah Eu fiquei tocando muito E ali começou Comecei a resolver Muitas ideias que eu tinha Assim Comecei a anotar E tal E escrever em caderno E não no computador Que antes era computador E um Tipo assim Tu já gravava uma demo Tipo Protuso É Tipo Violãozinho Canta Não sei o que Grava uma bateria E assim Tipo E agora Foi o processo Mais puro Assim Voltou para o analógico É E tipo E não fazer as demos Não pensar Na produção ainda Pensar bem na música Que é um negócio Que é difícil Mas você usou Esse tipo de processo Para o disco novo Da Fred É Não Isso está sendo usado Porque isso é um disco Que ainda não Virou um disco Mas está lá E tipo Mas é realmente Eu gosto De trabalhar A canção De toda maneira Assim Até por exemplo Eu produzo discos Também De outros artistas De outras pessoas Às vezes eu produzo Uma demo lá De um cara Que ninguém conhece E ali Putz Na minha produção Sempre vai ter Sempre vai ter composição Assim Ou pelo menos Um pitaco muito forte Nesse lado Quanto mais precisar Mais eu vou Entrar nesse negócio E aí Mas aí eu já uso Uma área diferente Na minha cabeça De se fazer música Assim É uma coisa Mais matemática Assim Entendeu A produção Tu não pode ir lá Fazer o trabalho Para o cara Então Pensa bem Nisso aqui Coisas que a gente aprende Que às vezes servem Para a gente Não servem para a pessoa Mas É importante Dividir Assim Então Existe esse lado Dessa composição Mais profissional Assim Às vezes me pedem Música Às vezes eu faço Uma música Para um outro artista O cara vai lá E ouve e fala Nossa Mas tu devia estar Não sei o que Quando tu faz essa música Aí eu putz Né meu Essa aqui É realmente Um bagulho Que foi bem Matemático Assim Mas eu acho Que Você já tem uma fórmula De canção Que você trabalha É putz Mas não chega a ser Uma fórmula Mas é que Também dá para fazer Uma música Sem eu escrever A minha autobiografia Você já sabe Quantas canções Você já fez Você já contabilizou Ah eu fiz um catálogo Esses dias Lá para a minha editora Assim Mas eu não me lembro De contar Mas eram Muitas Cara Pensa aí Tipo assim Centro e tantas Registradas Assim E mais Sei lá Mas era um monte Mas tem muita sobra Ou você consegue Aproveitar tudo Ah sobra pouco Assim Eu não sou aquelas Até na Fresno A gente não é aquela banda Que chega com 30 músicas Para fazer Porque inclusive Eu não conseguiria Conceber Ter 30 músicas E conceber 15 delas Ou 20 delas Não serem Boas o suficiente Sim Sabe Eu gosto muito De conceber Um álbum Com início Meio e fim Tipo assim Essa aqui tem que estar Aquela ali tem que estar Essas aqui A gente pode até pensar Então muito pouca coisa Fica de fora Assim Ela pode até ir para depois Tem coisas que ficam Engavetadas Porque ainda não encontraram O álbum Ou o projeto certo Assim E ficam lá Às vezes eu tento até colocar Em outros artistas Assim Eu ouvi isso aqui Porque É É um Eu me sinto muito Que eu estou desperdiçando Um negócio assim E claro Tem coisa que é ruim mesmo Mas eu nem termino Eu costumo já Fazer o crivo Assim De Essa autocrítica Já durante Tem música que simplesmente Não acontece Fica lá E às vezes Dois, três anos depois Eu Sabe Eu aprendi O que eu precisava aprender Para terminar aquilo ali Assim Você já viu Tem um livro chamado Songwriters on songwriting Do Paul Zouro Americano E cara Ele é um catatau desse tamanho Ele entrevistou todo mundo Da música americana Sei lá Do Lenny Kravitz A Lenny Morissette Até A Yoko Ono O Brian Wilson Tem muita gente E ele sempre faz Umas perguntas Sobre composição Sobre tom Sobre não sei o que E você consegue perceber Vários tipos de compositores E Caso também compõe A gente vai Se identificando Com uns e com outros Com que tipo de compositor Você se identifica Como é que você se enxerga Com um compositor Que animal é esse Que bicho é esse Na sua cabeça É só para se sentar no piano Como eu me enxergo Não sei Mas como Assim Com quem você Com os compositores Que eu me identifico Com o seu time Eu acho que é Putz Para mim é o Paul Sabe Para mim é o Fred Mercury E tipo aqui no Brasil Pô Lulus Santos Ali Uns áureos tempos Ali Tipo E todos eles São pessoas que primam muito Você não é a música Que importam Sabe Tipo assim Isso aqui É a coisa mais importante São caras também Que as músicas Às vezes vão ficar boas Na voz de qualquer pessoa Saca E Mas o principal É Tipo assim Nada é de graça Sabe Porque existem gênios Assim Como um Kurt Cobain Da vida Como Sei lá Várias pessoas Que são gênios Sobrenaturais No sentido de Não sabiam exatamente O que estavam fazendo Assim E não é Longe de ser uma crítica Mas é aquela pessoa Que faz um tipo de música Que só ele conseguiria fazer É Veio Do corte Veio da dor dele De algum outro lugar Ele Mas até musicalmente Assim É uma parada Que ninguém Tinha ouvido Nada muito parecido Com aquilo E Mas Só que Tipo Que também Obviamente Eu me identifico Pra caramba Mas assim Mas os que eu vejo Que eu consigo Me Me colocar num time Assim São desses caras Que pra mim Assim como o Pô Assim como o Fred São caras que sentam no piano Pegam o violão E ficam Ah não Mas se eu tô dizendo isso Eu tenho que usar Esse acorde aqui Eu tenho que fazer aquela nota lá Porque ela é linda E tal E eu preciso de alguém fazendo Um backing vocal aqui E sabe A pessoa vai tendo essa Tentando levar o ouvinte Assim Sabe Pra um passeio Assim Então É uma coisa que Musicalmente Ela é menos Instintiva Sabe Mas é aquela A inspiração lapidada Assim Tipo Do cara Justamente São caras que também São workaholics Inclusive No caso do Queen É o Queen inteiro Tipo assim Eu poderia falar Mas eu não sei muito Como é que é o processo Dos outros Mas todos ali no Queen Assinam pelo menos Cada um assina Pelo menos Cinco músicas Muito animais E eles tem uma coisa comum Com você Tanto o Pô Como o Fred Mercury E o Lulo Santos Que A temática Que Chega mais forte É justamente Músicas de amor Canções de amor E você Tem a parada Da música de amor É mesmo Música minha Que não é de amor Ela é de amor De uma maneira Ou de outra Assim Mas por que? Cara Eu não sei Eu sou Romântico É não Mas é que É que tá Não é um amor romântico Assim Tem até uma música Que eu fiz Uma vez Que Nossa Teve uns fãs Que prestaram atenção Na letra E ficaram assim Mato Não pode estar falando isso Que eu falava Era uma música de amor Mas eu dizia Que tipo Enfim Mas eu já Dizia na hora ali Que ó Mas é amor Mas eu não sei até quando Sabe Tipo assim Já dava Não é aquele romântico Da bossa nova Assim Entendeu? Sim Aquele amor Sorriso da flor Inocente É Não Já era um bagulho Assim Agora Me ajuda aí E tipo E aí uns fãs Ficaram assim Mas como assim Não sei o que E tipo E realmente No começo Assim As músicas que eu fazia No começo Elas ainda tinham Esse amor romântico Do poeta romântico Assim Eu vou te chamar pra sempre Senão eu vou morrer Sabe E eu realmente achava isso Mas hoje eu já não acho mais Toda adolescente Mas ao mesmo tempo Eu consigo Tipo assim Ainda Existe muito amor No que eu faço Sabe E é Ah Se tu pegar qualquer pessoa Alguma pessoa Em algum momento Vai se identificar Com aquilo Assim Primeira transmissão Via satélite musical Que fizeram pro mundo inteiro O John Leandro falou Cara Vou fazer uma música Chamada All We Need Is Love Era essa mensagem Total Todo mundo precisa de amor O mundo inteiro Tavam vendo aquela parada O que a gente vai dizer Vou falar de amor É Impressionante Que assim A música de amor Ela sempre vai permanecer atual Seja aquela super besta Ou aquela que é super elaborada E que tipo Te dá uma volta Assim Inclusive pra mim As melhores são as que tu ouve Não sabendo Que tu tá ouvindo Uma música romântica Tu tá ouvindo uma música E vai te levando E quando tu vê Ela tem uma mensagem Assim pra alguém E hoje eu estou aqui Sem teu lugar pra ficar Escrevendo canções pra que Você possa escutar Com outro alguém Do seu lado Alguém que te faz sorrir Alguém que vai te abraçar Quando a escuridão cair Te impedindo de me enxergar Maurício Você que é um cara Um pouco mais velho do que eu Você acompanha o Queen Mais de perto Queria que você falasse Dessa sua admiração Que você tem Pelo Fred Mercury Companhia Limitada A nível cancional A nível cancional Eu tenho muita admiração Realmente pelo Fred Mercury Pelo Queen Em especial pela figura Do Fred Mercury Inclusive eu tava vendo Um daquela série Classic Albums Do Queen E o Brian May Falando do Fred Mercury Ele realmente Ele quase chora Eu falar do Fred Mercury Deveria ter chorado Pra extravasar mais Mas é sério Ele fala que Ele nunca viu alguém Ter um tempo tão perfeito Um tempo De gravação tão perfeito Então o Fred Mercury Era um exímio pianista Pouca gente sabe disso Porque ele é um performer Tão assim Estupendo Tão maravilhoso Que as pessoas esquecem O quão bom músico ele era também Então as composições As harmonias O tempo A cadência que ele dava As canções Era impressionante Por isso que tem baladas Inesquecíveis Tipo Love of My Life Que ele começava E ele embalava O mundo inteiro Um efeito borboleta Tipo o mundo inteiro Fica naquela frequência É um poder muito grande Vindo de uma musicalidade Incrível Uma construção harmônica Perfeita Love of My Life You hurt me You've broken my heart Now you leave Love of my life Can't you see Bring it back Bring it back Don't take it away From me Because You don't know What it means to me Então Lucas falou do Paul McCartney Além de falar do Fred Mercury Paul McCartney aqui nesse programa É seu departamento Porque ninguém é mais fã Do Paul McCartney do que você É verdade Isso é verdade mesmo Inclusive a primeira página De Beatles da internet brasileira Quem fez fui eu Aos três anos de idade E eu tenho uma teoria que é o seguinte Existem dois tipos de compositores no mundo Existe o compositor Estilo Paul McCartney E o compositor John Lennon O que é um O que é outro Paul McCartney É aquele cara que acorda Ah vou Dar uma espreguiçada De repente sai três canções Sabe Tá comendo café Aí opa Vai fazer outra música Incrível É o cara que Assim como fala Faz canções Exala a música Exala a música É um grande cancioneiro Na toa que ele é Um dos maiores pilares Da canção do século XX É Paul McCartney E seu amigo John Lennon Pelo contrário A gente acha que o John Lennon Também era um cara super prolífico Ele sofria muito Pra fazer canções Pra você escutar as demos Do John Lennon Que você pode encontrar No Youtube por exemplo A quantidade de erros E acertos E tentativas Ele 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 estava ali Na labuta Enquanto o Paul McCartney Tudo era muito mais natural O John Ficava horas Tentando Tentando Tanto que muitas músicas Do John Lennon Nos Beatles Foi o Paul que completou Falar Pô não aguento mais Tem que entregar esse disco logo Termina aí por favor E o Paul ia lá Dois minutos E resolvia a situação Não tirando o mérito Do John Lennon obviamente Que é um dos maiores Compositoros do século XX Mas isso tudo pra dizer o que? Que a canção predileta Do Paul McCartney Não foi nem ele Nem John Lennon Que escreveu Foi Brian Wilson Do nosso querido Disco Pet Sounders Dos Beat Boys Que é God Only Knows No próximo bloco Lucas fala da carreira E sobre as polêmicas Em relação ao termo emo Não sai daí Let me introduce myself I haven't been here For a long time Been looking for somebody else But only here I feel alright How are you now I've been floating Through the stars Just to be Inside your mind I wanna wake up I wanna wake up where you are I wanna hold Your hand tonight How are you How have you been Did you miss me And where did you go Where were you All this time Lucas, a Fresno Foi uma banda independente Até 2007 Aí vocês assinaram Um contrato Ganharam todos os prêmios Fizeram todos os clipes Vocês voltaram a ser independentes Agora, 15 anos de carreira Estão lançando DVD Por uma gravadora de novo E vocês surgiram justamente Nesse gap Quer dizer, nesse gap Nesse momento muito louco Que as gravadoras fizeram assim A internet fez assim E essas... Como é que você Vê a carreira Nessas idas e vindas De mainstreams E mega produções E do it yourself Ao mesmo tempo É, a gente... Como é que é esse balanço? A gente é uma banda Filha desse momento Que não é mais novo Mas é filha Dessa última era Do mercado fonográfico Que consiste No que hoje Talvez esteja atingindo aí Seu ápice assim Que são As gravadoras Super encolhidas Tipo Meio que representando Distribuindo artistas Fazendo marketing De artistas Mas sem aquele poderio De ter grandes estúdios E de ter grandes verbas E grandes coisas E tipo Ao mesmo tempo Não existe um artista Que não seja revelado Pela internet Não existe um produto De gravadora mais Não existe nada Que você não receba Pela internet Na verdade É, tipo assim Mesmo Tu pode até Por exemplo Se for no segmento Que tu não acompanha Tu vai descobrir o cara Quando ele já é Já está gigante Então Tem muitas coisas Que aconteceram assim Que conceitos Que são bem novos E que são Putz Muito análogos A nossa carreira Assim Que é a história Da hipersegmentação Um artista De sucesso Que vem de milhões E que tem uma legião De fãs Não ser conhecido Por ninguém Desse outro público Aqui Desse outro artista Então antigamente Só tinha tv aberta Então se uma coisa Era um sucesso Tipo assim Todo mundo sabia Quem gosta Quem não gosta Então tudo era Tiro de canhão Assim E A hipersegmentação Gera o que Sei lá É o fim do artista De 50 milhões De fãs E o começo De 50 artistas De um milhão De fãs Entendeu Mas é porque A Fred não foi A formação musical De vocês Tem a ver Com essa segmentação Vocês buscaram Muita gente Pela internet Mas de repente Vocês estavam No esquema gravadora Claro Como é que é essa Porque a pergunta Engraçada de hoje em dia É essa Porque tem muita gente Que está assinando Contratos Por que isso Vale a pena Não vale É a gente cresceu Vendo MTV E ouvindo música Por aí E tipo Primeiro Primeiro estilo Musical Assim que me fez Querer ter uma banda Me fez tocar Era o Hardcore Que vinha rolando No final dos anos 90 Que era um som De skatista Um som de surfista Uma música radical Tipo Que ao mesmo tempo Era super melódica Mas eu acho que Falava na velocidade Em que a minha cabeça Rolava Assim Então A gente começou Ele fazendo aquele som Que estava longe De ser um som Que Que estava no olho Do furacão Que as pessoas gostassem No mainstream Assim Mas foi uma cena Que Por ser muito underground E muito underground De adolescente Ela virou uma cena unida Que tinha Quando a gente entrou Nessa cena Já tinha umas bandas Tipo um Dead Fish Já tinha Garage Fãs São bandas de caras Que são dez anos Mais velhos que a gente Mas lá em Porto Alegre Tinha uma cena grande Já estava rolando Já estava rolando Essas bandas também Circulavam O Brasil inteiro Então tinha sempre Alguma banda Daqui do Rio Tipo um Rivets Da vida Estava tocando lá Em Porto Alegre Ou enfim Até o CPM 22 Já estava acontecendo E meu Aconteceu que Aí mundialmente Bandas tipo Como Offspring O Pennywise E começaram a ficar Muito grandes E começaram a entrar Num circuito grande Gravador E aí do Brasil Obviamente Isso aí começou A se repetir Assim Então Putz Quando o Raimundo Já estava nessa pegada Aí veio tipo Um CPM 22 Já Que já era bem no segmento Já pegou gravador E já virou um negócio Muito grande E aí quando a gente Viu aquele nosso som Que a gente vinha fazendo Ali Já era um som Que as gravadoras Estavam todas de olho Mas a gente ainda Era muito moleque Estava muito começando E foi Demorou sei lá Se o CPM Começou Estourar Em 2001 A gente Foi aparecer mesmo Numa MTV Numa coisa assim Começar a tocar em rádio Começamos a ter uma gravação Que dava pra tocar em rádio Né Em 2005 2006 Enfim Em 2006 A gente ia morar em São Paulo Porque esse underground Já não era underground Já estava dando mil pessoas Duas mil pessoas Já era um público Que não tinha Noção de underground Eles simplesmente gostavam Da Fresa Gostavam do NX0 Gostavam Desse monte de bandas Estavam rolando ali Que tipo Essas bandas começaram A movimentar a economia De shows A ponto de um cara Que faz show Falar assim Quem são essas bandas Que estão botando Essas pessoas E por que elas não são De gravadora Por que elas não apareceram Nenhuma revista Porque tipo assim Quem deixou esses caras Essas crianças aí Sabe Tipo assim Porque foi Talvez uma das primeiras cenas Que não passou Pela esse portão Assim né Que é a gravadora grande E a TV grande E a rádio Porque não estamos nessa bocada Né É E aí Putz Aí começaram A sair correndo atrás E abocanharam tudo Teve um momento Em que todas as bandas Inclusive bandas Que nem eram Mas por semelhança Assim já Vem tu também Então as gravadoras E como você vê isso Hoje em dia Você acha que foi nocivo? Ah não foi nocivo Tipo assim Eu acho que Vocês Foi no Brasil inteiro Mas Aqui no Brasil Assim Mesmo em gravadoras Eu acho que a galera Demorou muito Pra Pra entender O que que é O marketing mesmo Assim Eu acho que por muito tempo O som Que fazia sucesso Ele era Sempre e às vezes Feito por Por um tipo De artista Que tinha já Essa cabeça Assim de não Fazer uma música Assim E pai Não sei o que E enfim Existia essa música pop Entendeu? E ali Com essa nossa geração Era bandas Que estavam tendo Um sucesso popular Mas que não pensavam Como bandas pop Sabe? E tipo E que tipo assim Mas só que aí A gravadora Já nem sabia Como trabalhar Aquilo Mas peraí Como é que eu vou Trabalhar isso? Porque os caras Não tinham Ninguém de rock Ao mesmo tempo A sonoridade Não era Rock extremo Assim Mas a cabeça Era Tipo assim Aquela cabeça Underground Não, não Pô Isso aqui Eu não vou fazer Isso aqui Eu não posso fazer Não sei o que Então A gente chegou Como pessoas chatas Assim na gravadora Sabe? Tipo Mas ao mesmo tempo Super deslumbrado Super deslumbrado Com tudo que vinha acontecendo E o sucesso Tipo Tu se sentia empurrado Assim Pelo sucesso Ele estava acontecendo Naturalmente Se tu ficasse uma semana Viajava numa semana Voltava na outra A banda já estava maior E era uma parada E era uma parada que Não era por causa da gravadora Era essa fermentação Que foi acontecendo A gente até foi Uma das últimas De serem contratadas Por uma gravadora grande Mas enfim Quando a gente foi A gente lançou Um disco Chamado Redenção Que fez muito sucesso E que ele teria feito sucesso Em qualquer gravadora Mas talvez Tipo A maneira com que A gente queria trabalhar ele Foi uma maneira Um pouco diferente Do que a gravadora trabalhou E isso gerou Um ruído no caminho Assim Que Sabe quando a banda Meio que engana Um público No sentido O público gostou Daquela música Aí ele vai no show Querendo mais daquilo E não tem mais daquilo Assim Que é o efeito Ana Júlia Sabe? E a gente teve Um efeito Ana Júlia Nesse sentido Assim Por perceber Que o fã Era baile Ele esperava da gente Um comportamento Tipo De banda Tinha Assim Só que a gente não era Já tinha 20 e tantos anos E não A gente nunca treinou Para aquilo Antigamente Eu só podia ser Eu não posso Passar na frente Desse colégio Que tocou a campainha Agora da saída Se eu passava ali Meio era fim Tipo assim Já hoje em dia Existe um Um público Mais generalizado Assim O que eu acredito Que é saudável Porque Porque a gente não Faz música Necessariamente Só para aquela galera Lucas Você falou Do efeito Ana Júlia E a Fred Durante muito tempo Carregou Essa coisa Do emo Foi rotulada A emo E eu queria saber Como é que é isso Hoje em dia Para vocês Porque cara Um rótulo Ou você Consegue dar bem Com isso Mas pode acabar Com carreiras De bandas Em um disco Acabou Como é que é Porque é uma coisa Meio Era um troço Totalmente Novo Mas que virou Um estigma Muito forte Ao mesmo tempo É meu Tem o rótulo Olava um bullying Pensa que Pensa que As bandas Grunge Eles detestavam O rótulo Até os modernistas Achavam a palavra Modernismo A parada O fim do mundo É Sendo que grunge Não era uma coisa Pejorativa E no caso Do emo Quando começou A surgir Esse rótulo Ele surgiu Com uma coisa Não pejorativa Também Ele denotava Realmente Esse tipo De Esse tipo De música De rock Que flertava Com alternativo Flertava até Com som pesado Mas que No fundo Ele era Tipo Ele tinha Essa coisa Essa carga Emocional Muito grande Basicamente Músicas de amor Assim Bem carregadas E tal Até Enquanto era isso Não era A gente até Já ficava Meio assim Quando começou A pintar Essa entrevista Mas A maneira Com que a gente Lidou com esse bullying Foi Talvez A gente carregou Até A gente começou Assim Mas veja bem Galera A gente é rock Sabe aquela coisa Parem com isso Parem com esse bullying Não está legal E uma defesa Você vê A imagem sexista Do rock Nesse ponto O cara falou De amor Como assim Aqui é rock and roll Fala sério Fora a hipocrisia Que não vale Nem comentar Assim Porque na verdade Muito do bullying Contra a parada do emo Ela veio associada A um bullying homofóbico Pra caramba Exatamente Sabe Tipo E o roqueiro homofóbico É uma das paradas Mais contraditórias Que existem Tipo assim É uma parada Que Que é O roqueiro homofóbico É simplesmente Uma pessoa Completamente Desinformada A respeito Da parada Que ele se diz Entendeu Faltou estudar um pouquinho É tipo assim Faltou nascer de novo Sabe Então Não é um bullying Diretamente contra o estilo musical Assim É que ficou uma história De que Ah o emo É o cara que é bicho E não sei o que Então É uma homofobia Disfarçada de um preconceito musical Assim Então já é uma parada Muito mais séria Maurício O emo é um assunto Que gera Assunto Gera polêmica Por conta do estigma Sobre o emo Sempre tem um movimento musical Na história da música E sempre rola um estigma E isso acaba engessando Muita gente Muita coisa Muitos assuntos Ao mesmo tempo Que Que coloca Debaixo dos holofotes É um fenômeno Realmente cíclico Na música pop Eu acho que Esse esquema De rotularem o movimento Que às vezes Precisa disso Para poder justamente As pessoas Entenderem que é Uma nova coisa Um novo gênero Aí esse novo gênero Se apoia um pouco Mercadologicamente Nesse rótulo Mas as pessoas Não são uma coisa Para sempre As pessoas não são Uma coisa para sempre E a música Ela tem muitas variáveis Mesmo dentro De uma linguagem E quando essa linguagem Começa a ser engessada Normalmente É porque outras bandas Que não estão Tão conectadas Com o verdadeiro Cerne do gênero Começam a reproduzir Mecanicamente aquilo E vai diluindo Um pouco o gênero Mas a coisa do emo Acho que foi O caminho O emo foi aberto Pelo grupo Rites of Spring Lá no seu primeiro disco De 85 Porque eles tinham Essa coisa furiosa Do punk O emo É uma variante Do punk Enfim Nomes Né Emo Punk Subgêneros Mas o que acontecia Com o Rites of Spring É que eles tinham Uma profundidade melódica E cancional Na coisa toda Tanto que Rites of Spring É a sagração Do primavera Do Stravinsky O cara coloca o nome De uma obra clássica Que era uma obra Contestadora De vanguarda De 1912 1916 E o cara coloca o nome Da banda punk Mas ele negava também Totalmente o rótulo emo Não, eu fiz isso aqui Mas eu não sou emo Embora ele seja indicado O Rites of Spring Como a banda Seminal do emo Acontece que o Rites of Spring Só durou um disco Depois a banda Se dissolveu E o Guy Picciotto Um dos guitarristas Da banda Se juntou a outro guitarrista O YMAK E eles formaram Full Gaze Lá em Washington DC Full Gaze É uma mistura Uma banda que era Uma mistura clássica De estúdios com reggae É, você vê mais uma vez Que as coisas Não são os tanques Porque começou Na coisa emo Foi fazer outra banda Que mistura estúdios com reggae Full Gaze Não tem nada a ver Com emo Nada a ver Nem na atitude também Os caras fizeram Exatamente o que O nosso programa prega Que é seguir o som Uma coisa vai ligando A outra Vai ligando a outra E do final das contas Aqui não tem nada a ver Com aqui Mas é tudo música Lucas, você tem milhões de nomes Para vários projetos Em algum momento Você pensa em usar O seu nome Para algum projeto Mas a pergunta Que eu quero fazer Baseado nessa É Até que ponto Você deve tudo A Fresno E até que ponto Você quer se libertar Da Fresno Depois de Quinze anos de carreira Que banda É um casamento É, mas Isso é realmente Uma pergunta Que eu me faço Às vezes Tipo Eu já tinha percebido Que eu nunca tinha feito Esse trabalho Do Lucas Silveira E tal E ao mesmo tempo Eu não sei se eu quero isso Entendeu? Eu acho que até O meu trabalho Pessoal Assim Ele Ele acaba Esse nome Eu acabo botando Às vezes Até para outras coisas Quando eu vou fazer um livro Quando eu vou compor Para uma outra pessoa Quando eu vou produzir Um disco De uma outra pessoa Mas Eu não acho nada Rock'n'roll Um disco Do Lucas Silveira Tipo assim E eu já venho Justamente dessa geração Que até projetos solos Tem um nome de banda Tipo Sirian Color Ou sei lá Dashboard Confession Tipo assim É só um cara Mas meu Dá um nome Só para não ficar Aquela coisa Aquela coisa Meio cafona Assim E é difícil Talvez daqui a um Estava vendo Entrevista do Amarante Que ele fala Assim Não Mas esse aqui É o meu primeiro disco Do Rodrigo Amarante Ou seja Ele fez com 40 anos Isso Então Talvez eu tenho que esperar Um tempo Assim Para eu poder ser Esta coisa Cafona Do Lucas Silveira Mas Mas você ainda acha Cafona Ah eu ainda acho Então Eu não conseguiria Fazer esse disco Ainda assim Bah seria o que Violão de nylon Eu não sei Então Eu acho que Com o Fresno Assim Ainda precisa fazer Algumas coisas Talvez muitas Mas É uma carreira Que Que eu ainda Que eu ainda Enxergo um caminho Assim Que Sabe aquela coisa Assim Bah se eu não fizer isso Meu vai vir uma outra banda E fazer Eu vou ficar puto Então tipo assim Deixa a gente fazer isso Por mais que demore Um tempão Porque Eu fico muito triste Quando eu vejo uma banda Acabando antes De chegar No seu No seu ápice Assim Mas tem muita banda Também que passou Do ápice E continua É que também é horrível Aquela coisa Tipo assim É porque eu vejo Sei lá Bandas Que tocam Até de amigos meus Assim Que todas as músicas bombadas Do teu show Se tem 20 anos Ou mais E E eu não A pessoa tem que estar com a cabeça Muito bem resolvida Para não fazer Desse fato Que é Só cantam as minhas músicas De 20 anos atrás Para não fazer disso Um problema Na vida dela Para mim Seria um problema Definitivamente A gente até toca Músicas de 15 anos atrás A gente fez uma turnê Só com as músicas De 15 anos atrás E foi muito legal Justamente porque A gente sempre renovou O nosso show E essas músicas Deram saudade A gente ficou tocando As paradas muito adolescentes E achando o máximo Porque a gente não estava Mais tocando aquilo Então E a cada disco Realmente o show Dá uma mudada A cada música nova Que a gente lança A gente percebe Que o próprio fã Se impressiona E a pessoa que não é fã Acaba sendo ganha Por às vezes Uma dessas coisas novas Que a gente lança Assim Então Existe Existem muitas coisas Para se fazer ainda Para talvez chegar Nesse ponto Que o pá Agora eu não sei mais Vamos conversar aí Galera e tal Não sei o que Mas Não é uma Não é uma conversa Que a gente tem Assim A gente até pensa Por exemplo Uma coisa que a gente pensa Que eu acho que É muito bom Para várias bandas É aquela coisa assim Ah vamos parar Um tempinho Sabe Mas assim Mas é avisar Que parou Entendeu Porque também É uma espalha O cara Que acaba a banda Mas daqui a um ano Tá de volta Lançando coisa Assim E fica nessa Porque Ou tu acaba Ou tu fala Vai dar um tempo E pode dar uns Cinco anos de tempo Se tu precisar De cinco anos No caso Se eu desse um tempo Com a Fresno Agora daqui a três meses Eu já estaria louco Porque eu teria coisas Para fazer com a banda E a banda parada Então eu não tenho Um grande projeto meu Que me fizesse Falar assim Galera Vamos parar E tal Então A gente está bem no meio De uma coisa ainda Massa Lucas Obrigadão cara Valeu Valeu Até a próxima Valeu Hoje eu vou sair Trazer pra vista a luz Pra eu poder escrever O que não se traduz Pra me fazer sentir Pra eu me banhar de vento Pra eu deixar escapar O que sobra aqui dentro Pra me trazer Pra me trazer pra vida Preciso desligar Fazer parar a dor Ir na janela e ver E me não dar de novo E não dar de novo